Ficou com o bronze na trave que a gente mostrou agora há pouco. É a última competição da Ana Derick antes dos Jogos Olímpicos. É da primeira posição para Marlis Marendorfer da Áustria. Depois a turca, a Goksu Sanli. E agora vem mais uma atleta da casa, novamente Ana Derick. Já vimos ela competindo em algumas finais nessa etapa de Ossiek. E vai para a última final que classificou-se o solo feminino. E agora vem mais uma atleta da casa. E agora vem mais uma atleta da casa. Ana Derick, dois momentos de ritmo na sua plataforma empolgante com o blues. E que tal a apresentação, as questões técnicas, Sérgio Sasaki? Passou bem pela prova, atleta da casa, atleta croata. Mas passou bem, fez os elementos acrobáticos. Teve bastante chegada em todos os seus elementos. Começou a prova com os elementos dos saltos ginásticos. Porque sabe que é importantíssimo esses elementos. A gente quase não vale para as atletas, se não forem bem executados. Fez uma ligação aí de mortal para frente. O Dante Flick duplo mortal para trás. Aos momentos de giro da atleta. Passa muito bem pela prova. Passa seguro. Isso é o importante no mar final. Mostrar segurança. Aí o momento dupla pirueta e meia. São duas piruetas. E meia volta no final. E aí o momento que a atleta vai fazendo a sua parte artística no meio da série. Utiliza o solo, as costas aí, para fazer a parte artística. Aí o momento da dupla pirueta de costas, né? Acaba chegando muito bem na prova. Acaba finalizando a prova no chave de ouro. A última competição da atleta antes da Olimpíada. Passa bem. Passa focada. Bastante qualidade. E vamos ver qual vai ser a nota dos juízes dessa prova da croata. Que vem competindo aqui em Osjec, na sua casa, hoje. E que tem o desafio e tanto, né? As americanas vêm sendo dominantes no solo. Com principalmente Simone Biles. E é o grande nome a ser batido. Fenômeno Biles. Aí nos Jogos Olímpicos do Rio. Ana Derrick vai para a primeira posição. 12,833. Passa a ser a nota. Chamando a atenção para a apresentação da Hannah Suyo. E o desempate é pela nota da execução, correto? Esse atleta que a gente tem acompanhado nas últimas etapas de Copa do Mundo. Ela é filha do ex-ginasta Wigden Ossieck. Expectativa para a confirmação da nota. Mas a Elina Virova sendo parabenizada. Croata na trave de equilíbrio, na etapa de Sombatelli. Que o Sport TV mostrou no finalzinho do ano passado. E aí o choro de Ana Derrick. Medalha de ouro para a croata. Deu o show. A Ana Derrick. 12,833. Fica com a medalha de ouro. E a Marlis. O Zinho caiu fora.